Agora, 10 horas e 17 minutos. Muito bem, antes a gente fala um pouco sobre tecnologia com você, ouvinte, que se informa sobre tudo, na verdade, no Twitter. Twitter hoje, né, Revarulha, a gente quando vai procurar referência, por exemplo, de políticos, de manifestações. E tem até anúncios, obviamente, feitos através das redes sociais. O Elon Musk assumiu e a gente já começou a sentir, obviamente, o anúncio de algumas alterações importantes dentro dessa rede, de que não é só uma plataforma de rede social, né? Ela acaba sendo ali um espaço, obviamente, de divulgação de notícias, debate público, posicionamentos também, inclusive, né? Com várias questões e debates envolvendo até a censura, digamos assim, ou a restrição de acordo com a publicação que é feita dentro da rede. Mas agora tem uma novidade, que ele anunciou uma mudança, que a rede é conhecida pelos textos curtos. Já tinham aumentado para 280 caracteres, antes era menor ainda, praticamente, estilo telegrama, pagava por palavra, lembra disso? Pagava por palavra, tinha que saber abreviar. O Rafa é do tempo do faxinho, né? Não dava um fax, um telex. Pois é, mas agora tem aí uma ampliação de caracteres, vai dar para colocar textão. A Graziane Jacobini vai trazer as informações para a gente. Bom dia, Grazi. Bom dia para você, Rafaela. Bom dia, Riva. Bom dia a todos que nos acompanham. Rafaela, o dono do Twitter, desde outubro, Elon Musk, confirmou rumores de que vai aumentar o limite de caracteres de cada post da rede social. E os tweets devem dar lugar aos textões. Questionado por um usuário sobre a possibilidade de expandir de 280 para 4 mil caracteres, o bilionário apenas afirmou que sim. Originalmente, o Twitter permitia apenas 140 caracteres em cada tweet, mas em novembro de 2017 dobrou esse limite. A atualização chegou aos poucos aos usuários e o principal argumento para a mudança era sobre facilitar o uso da plataforma, permitindo que usuários postassem mais rapidamente suas ideias e pensamentos, sem a preocupação com edições que se enquadrassem no tamanho permitido. Essa mudança divide opiniões, viu, Rafaela? Muitos já questionam que cada tweet vai virar quase uma dissertação. Outros comemoram, pois dizem que finalmente terão espaço para falar o que pensam. E aí, qual a sua opinião? E uma outra novidade da empresa é o Twitter Blue, serviço de assinatura que será lançado hoje, que deve oferecer vantagens como a edição dos posts. Rafaela. Obrigada, Grazi, pelas informações. Agora, 10 horas e 20 minutos.